E aí, pessoal? Beleza? Então, dando continuidade, agora a gente vai resolver o exercício 9 da aula 11, né? Se você está com a pochila aí, abre lá na página para você poder acompanhar a leitura, tá certo? Então, ó, o exercício 9 diz o seguinte, ó, observe a figura. E aí, o que a figura mostra para a gente? O seguinte, ó, ele mostra uma balança, né? Então, a gente tem uma balança aqui com o prato, certo? E nós temos uma outra balança aqui com o prato um pouquinho mais baixo, certo? E aí, ó, nessa balança você vai ter, ó, um braço ligando os dois, né? E aí, nesse braço, você tem um sistema de equilíbrio. Desenho só para você ter uma ideia, beleza? E aí, de um lado, opa, deixa eu botar aqui, aí você tem um recipiente aqui com o líquido, Você tem um outro recipiente aqui com o líquido, né? Nesse recipiente aqui você vai ter água, certo? Nesse recipiente aqui você vai ter água E no outro recipiente você vai ter óleo Para ver se é outro recipiente você vai ter óleo, certo? Vamos botar aqui, ó H2O, o volume dele é um litro Um litro E aqui você vai ter óleo Né? Com o volume também de um litro Beleza? E aí ele pergunta o seguinte, ó A balança de pratos mostra que os líquidos não se equilibram O conceito que justifica tal fato é qual? Né? Então, ó, observando o que a gente pode lembrar da aula, né? É o seguinte, né? Na figura a gente pode ver que o lado da balança onde está a água É mais baixo do que o lado onde está o óleo, certo? Por que isso ocorre? Ora, porque a massa de água é maior do que a de óleo, certo? Como seus volumes são iguais, a gente pode concluir que a densidade da água é maior do que a densidade do óleo Beleza, pessoal? Mole, mole, fácil, fácil, hein? Então, essa foi rapidinha, pessoal Demorei mais fazendo o desenho do que resolvendo a questão, tá? Então, se você olhar aí pelo enunciado da folha Pelo enunciado do exercício, você vai ver que a resposta correta aí é a letra D A densidade do óleo é menor, ok? Perguntas, dúvidas, curiosidades, pessoal? Deixe aí nos seus comentários Não se esqueça de curtir o vídeo De se inscrever no canal Beleza? Então, muito obrigado pela atenção Obrigado pela paciência E tchau Tchau Tchau